Fala galera do youtube aqui em FotoSons rapidinho só estou verificando se está gravando está, odeio ver meu próprio rosto nessa câmera vamos estar falando sobre EQ o motivo que eu troquei de projeto foi que eu tive um upload último vídeo só para verificar se com áudio acabou tendo então só pegar um projeto que eu fiz da base da raça, quem lembra desse projeto aqui foi um projetinho muito rápido que eu fiz de como fazer um um drop de G House é o estilo que as pessoas mais gostam atualmente mas eu vou estar falando mais sobre a parte dele agora sobre pera ai só um segundo vou inverter vou inverter as casas aqui vocês vão ver daqui a pouco que eu vou inverter isso e foi o motivo que eu vou inverter é porque eu vou estar usando mais aqui em cima hoje e não vou estar usando tudo aqui em baixo que ai eu posso ver porque ai não entra na linha do microfone, eu preciso ficar assim toda hora tá suave então o projeto bem simples aqui tudo já está organizado eu vou só passar de canal em canal e vou retirar todos os efeitos que eu já tinha posteriormente posto não menos do master é porque tem um limiter aqui que precisa então sem efeito nenhum então não vamos ver como é que fica E aí ... Tá, suave, tirando isso, tá tranquilo. Então, vamos passar o seguinte, eu vou passar só na seção agora, só dos efeitos, porque eu acho que o efeito é uma coisa que as pessoas tendem a errar muito. Deixa eu achar alguns efeitos aqui, vamos começar com esse riser aqui. É uma coisa padrão, normalmente as pessoas não olhariam pra isso e falarem, nossa, isso aqui precisa de um EQ, mas precisa. Olha em termos de frequência, o que você procura fazer é separar tudo no seu devido lugar. Sua casa, todo mundo tem seu espaço. Olha só a frequência do coisa, ele vai começar aqui, o mais quente vai começar em torno do bass e do low mid. Aqui, ó. Tá, é só uma questão muito fácil até de... De remoção. Por que remoção? Porque a gente quer evitar que tenha... É... Queda de frequência, como é que é a queda de frequência? A gente tem cancelação de frequências, porque tem muita coisa embaixo. A gente quer manter o grave o mais limpo possível, a mesma coisa. Eu posso falar? Vamos ver. Sabe o que é engraçado? Eu esqueci de botar o massive como bass. Acho que agora vai. Ah, é o sirmo que eu estou usando. Ah, tá. Tá, agora eu não escuto. Tem um clap aqui. Tem. Engraçado. Engraçado que o clap também já estava posto aqui dentro. Deixa eu botar o reverse clap aqui também dentro. Nesse caso aqui nem precisa de tanto, porque eu já abaixei. Mas se você realmente quiser entrar lá e dar uma mexida assim, ó. Porque aí, ó. Não tem tanta interferência com o nosso bass que já está tocando aqui. Tá. Tirando isso, vamos passar para o próximo efeito. Eu vou botar o parametric kill aqui. Vou vir aqui e vou clicar. Vou botar move up. Move up basicamente fica aqui na cadeia. Imagina que isso aqui seja um rack. Que você vai botando os seus módulos, né. Ele vai sempre de cima para baixo. Então, eu vou botar o parametric kill em cima. A primeira coisa que você tem que fazer é o kill. Aí depois eu posso mexer em tudo o resto. E se eu achar que não fica bom no final, eu vou botar outro kill no final. Tá. E vamos ver como é que ficou depois. Então, esse aqui é o antes. Esse aqui é o antes. Antes. Do reverb e depois do reverb. Vamos ver a diferença. Aqui, ó. Tá bem centrado no base. Então, vamos cortar tudo. Tá. Agora já deu uma limpada legal aqui. Próxima coisa que eu vou mexer. Tem uma coisinha aqui no low beat que eu posso cortar. O motivo que eu estou aumentando aqui é que eu quero dar um pouquinho mais de presença para esse efeito. Mesmo ele sendo um pouco baixo. Suave Então vamos ver como é que ficou tudo agora no final Tá bem mais limpo Dá pra perceber que tá mais limpo se você olhar aqui nessas linhas Das frequências mais fortes Que não tá tão embaraçado como é que tá aqui em cima Aqui embaixo tá mais nítido É, e pra efeitos é basicamente isso Você só quer limpar ao ponto que ele não interfira com base Então gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo É, vai ter muito mais A série tá bem grande agora de masterização Vou entrar a fundo em tudo que precisa ser dito, né Então gente, valeu e até a próxima